É uma linda canção, ouvindo uma linda canção E como sempre É uma linda canção 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 Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo doido, te amo Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo doido, te amo Quero te abraçar, quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te abraçar